A operação aconteceu em 13 cidades, sendo nove no Paraná, três em Santa Catarina e uma no Mato Grosso do Sul. Entre os mandados estão 46 de prisão temporária, 36 de busca e apreensão, 40 ordens de bloqueio de valores, 14 ordens de bloqueio de veículos e uma ordem de sequestro de imóvel. Cerca de 250 policiais civis participam na operação, com o apoio das polícias civis dos três estados. Helicópteros fornecem suporte aéreo e cães policiais auxiliam na busca por drogas e armas. O propósito é desarticular completamente essa organização criminosa, que atua em múltiplos estados, atacando também o seu núcleo financeiro, disse o delegado da Polícia Civil, Vitor Loureiro, coordenador da operação. Os investigados são suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, organização criminosa e posse ilegal de armas. As ações de bloqueio de valores em contas bancárias e veículos têm o objetivo de enfraquecer financeiramente a organização criminosa e responsabilizar diretamente os envolvidos na movimentação de recursos. As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil do Paraná em novembro de 2023 e revelaram que dois irmãos lideravam o esquema. Eles compravam drogas de um fornecedor no Mato Grosso do Sul e distribuíam para as cidades no Paraná e em Santa Catarina. A droga era transportada em fundos falsos de veículos e por mulas, que são aquelas pessoas pagas para transportar os entorpecentes em ônibus interestaduais. Estima-se que a organização tenha movimentado mais de 13 milhões nos últimos três anos. Durante o curso das investigações, cinco prisões em flagrante foram realizadas pelo crime de tráfico de drogas, resultando na apreensão de cocaína, crack e maconha.